Na luta contra o rebaixamento, o Figueirense tem briga direta, hoje contra o Vitória em Salvador. E vencer é o único pensamento dos comandados de Elano. O Alvinegro ocupa a 18ª posição na Série B com 19 pontos. E o Vitória é o primeiro fora dos E4 com 21. O momento do Clube Alvinegro na Série B não é bom. Figueira não vence a três jogos. A última vitória foi contra o CRB no dia 21 de outubro, quando venceu por 2 a 0 no Orlando Scarpelli. Desde então foi um empate com Juventude em casa e duas derrotas. Uma para a ponte preta no Moisés Lucarelli e na última rodada perdeu para o Operário no Scarpelli. Mas o adversário do Figueira também não vive bom momento. O rubro-negro não vence a nove jogos. O último triunfo foi contra o Oeste em setembro. E para o jogo de hoje, o técnico Elano não vai poder contar com o meia Dudu, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. E com os atacantes Alexandro e Erisson, que estão no departamento médico. E no gol, quem deve continuar é Rodolfo Castro por opção do técnico. Figueirense e vitória é hoje às 9h30 da noite no Barradão.